De visita ao Dragão, o Leixões não demora muito a vestir a pele de oitava vítima do futebol curdo-porto na Liga 2007-2008. O relógio marca apenas 5 minutos quando Lisandro abre as contas da noite. É já o sétimo golo do argentino em 8 jogos da Liga Portuguesa. O segundo tarda apenas 2 minutos. É uma obra-prima do futebol coletivo e da magia de Tariq Septuí. 7 minutos, 2-0. Está aberto o caminho para a oitava vitória no campeonato. Até porque o Leixões mostra-se sempre muito envergonhado. À medida que o tempo avança, cresce a sensação de que o futebol clube do Porto acabará por engordar as contas da noite. Não o consegue fazer antes do intervalo e também não o consegue fazer assim que o jogo regressa do descanso. Primeiro, Quaresma falha, mas depois acaba por oferecer o terceiro a Lisandro López. O argentino é o melhor marcador do campeonato com 8 golos. O Porto mantém a concorrência a uma distância segura.